E aí galera, Garrado na orelha? Garrado na orelha! Garrado na orelha, quem veio aqui visitar a gente aqui com o potente que tem ali, com o homem dos diesel, você quer caminhonete? Caminhonete 4x4 Senhoras e senhores, atendendo a pedidos, muitos falaram, Netão passa na Hightorque, Netão passa na Hightorque Kaizen, Netão passa na Hightorque, aqui estamos, uma Havan Premier da Hightorque Kaizen, que ainda não foi inaugurada oficialmente, senhoras e senhores, Eu falei, já que eu estou aqui, vamos fazer alguma coisa na trovoada, não é mesmo? É uma DLA, é balancear e colocar o nitrogênio nos pneus, certo? Olha o atendimento aqui, senhoras e senhores, olha isso aqui, padrão, hein? Isso aqui a gente vai vendo essas coisas e vai, e vamos melhorando, certo? Olha lá, eita, nóis, hein? Sensacional, né, senhoras e senhores? E aqui, ó, está bem posicionado, tem a Honda ali, tem uma Toyota bem aqui assim, tem uma Renault do outro lado, tem os franceses para lá, ou seja, aqui está cheio de concessionárias, impressionante, ó, olha lá, Vocês pediram? Eu falei, rapaz, eu vou lá conhecer, porque a gente tem que abrir a mente, você abre a mente dessa maneira aqui, E abre a mente dessa maneira aqui, então vamos daqui a pouco, vídeo especial de sabadão, vamos daqui a pouco, Conferir esse serviço aqui, na Trovoada, na High Torque, caixinha, senhoras e senhores, sensacional, hein? Sensacional, nota 10, aqui eu vou falar para vocês, aqui é uma oficina que, padrão, pelo que eu entendi o atendimento aqui, vou explicar para vocês, ó, você chega, a recepção é aqui, Cabe três ou quatro carros aqui, bem estacionados, aí os recepcionistas fazem o cadastro, tudo, Saem por aqui, ou melhor, aí entram, por aqui, e entram lá dentro, do, da pista, da área de serviço, Show de bola? Olha lá, sensacional, né? Vamos dar aquele confere aqui, já já, do serviço, pit stop da operação, da operação não, Pit stop na expedição Trovão Cinzento. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu vos falo, meu netão, falamos direto da High Torque Kaizen, em Alphaville, São Paulo, estamos aqui, garrados na orelha, fazendo um pit stop na expedição Trovão Cinzento, nada de burla aqui, não, aqui não pode dar. Você quer fazer fatiguês aqui? Só porque o chão está limpinho? Gabriel, sensacional, Gabriel, aqui? Aham, então. Ó, trouxe esses, estou segurizado aqui, falei, vamos lá, abrir a mente lá, show de bola, né? Então, senhoras e senhores, retomando o raciocínio, se não eles querem fazer uma fatiqueza comigo aqui, se eu for fazer uma fatiqueza aqui, olha só, a caminhonete buraqueira e tal, coisa, coisa e tal, a oficina aqui não está aberta ainda, certo? Não está inaugurada ainda, certo? Não está inaugurada, falei, mas vamos passar, liguei, falei, não, pode vir, estamos em fase de treinamento, adequação, instalação de acessórios, estou vendo o pessoal montando as máquinas ali no fundo, enfim, e aí eu falei, vamos lá, alinhar, balancear e meter o nitrogênio aí nos pneus aí, senhores e senhores, vamos passar a máquina ali naquele, vamos passar a máquina, vamos passar esta máquina aqui, desta outra máquina, e vamos fazer uma inspeção aqui. Realmente, o ADG está de parabéns, o negócio aqui é diferenciado, o nível de concessionária está atualizado, tá? As concessionárias vão começar a ter trabalho aqui, para seguir esse padrão de qualidade de ambiente de trabalho aqui. Olha um RAV4 aqui, não sei se posso mostrar carro assim, né? Sem a mecânica, mas enfim, não vou mostrar não, não sei nem do que está acontecendo, né? Vamos cuidar da nossa máquina aqui, beleza, senhores e senhores? Então é isso aí, olha lá, vamos fazer o alinhamento, o balanceamento, eu estou assim abismado, já vi algumas coisas aqui, já vou levar algumas ideias, já tem um vídeo do Mig lá, está no Instagram daquele vídeo? Está. Nos dois, da oficina e do BDA? Não, só da oficina. Pode pôr no da oficina também, então. Então, já tem um vídeo do Mig lá no Instagram, olha o Gido ali, olha o camisa 10 ali, olha. Gidione, cada vez que eu olho aqui, melhor fica, cara. Pois é, né? Fala para o pessoal assim, vocês garra na orelha do like aí. Garra na orelha do like aí. Daqui a pouco, senhores, a gente vai colocar aqui para começar a mexer. Eu estou abismado, eu estou abismado. Pessoal, gente boa, atendimento sensacional, prestativo, profissional, rápido. Já, como eu falei ontem, já adiantamos os dados cadastrais ontem, já, rapaz, show de bola, show de bola. Eu ia falar nível protocolo águia, nível padrão high torque, beleza? É isso aí, sensacional. Vocês pediram, não pediram? Pode olhar nos comentários aí, finalizando. Até eu passo no high torque, então, estamos aqui. E ver isso aqui, olha. Eu vi, eu fui, o ADG foi colocando, colocando os teasers, né? Tinha uma parte que estava pulindo esse piso, pintando as paredes, e dando aquelas mostradas, agora está aqui, olha. Já, já, carga total de funcionamento. Deus abençoe esse lugar aqui, hein? Deus abençoe esse lugar aqui. Que seja manancial de bênçãos para muitas pessoas aqui. Vamos passar a trovoada ali, na inspeção de suspensão. Olha ali, o apresentador ali, olha. Você queria fazer uma fatiguinha aqui? Você queria fazer uma fatiguinha aqui? Estão calibrando a máquina, ajeitando Daqui a pouco, assim que estacionar ela aqui A gente mostra os testes da trovoada Estava conversando ali, já começou o teste Olha lá Aqui já tinha começado o teste ali Eu tinha feito esse lado aqui Na esquerda, depois na direita 5, 2, 3, 2, 1 Vamos fazer os testes da traseira agora Vamos fazer os testes da traseira Vamos fazer os testes da traseira Teste de suspensão, teste de freio Aqui obviamente teste de suspensão Ali teste de freio Daqui a pouco sai um relatório De como está a trovoada Após... está com 128 Se eu não me engano 10 mil após a A revisão pós compra E aí E aí E aí Vamos esperar agora o relatório Daqui a pouco sai alguma coisa ali, não é mesmo? É, meu amigo Depois eu falo para vocês Quanto foi todo esse serviço que vocês estão vendo aí No final vocês querem saber o valor? Sim, Netão Queremos, Netão, saber o valor Eu falo já 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 não Sem acabar o serviço Não sei se vocês vão falar A noite já sei se na expectativa Fala ou não falo? Show de bola Pessoal, seguinte Pessoal não, combatentes Combatentes Pessoal, aqui é gente boa O Guilherme está ali no comando do ataque O André Que é o rapaz da... O rapaz da... A gente vai chegar a gente social Gente finíssima O japonês está ali no canto O pessoal que você já conhece do canal do ADG Tem dois rapazes aqui fazendo alguma coisa Que eu estou vendo um rapaz saindo da TV ali, ó Eu acho que o ADG é você ficar bravo Eu estou devendo o vídeo depois, hein? Sensacional Que ambiente, senhores Que ambiente Ó, pessoal de Alphaville Tendo uma oficina dessa aqui E nunca fazer serviço aqui quando precisar É... É... É pra cair os braços, hein? É pra cair os braços Olha lá Vamos ver o que vai dar daqui a pouco Pit top da trovoada Agora aqui no alinhamento Olha lá Vocês viram? Não sei se é o que eu captei no vídeo É a primeira caminhonete Aqui que estão mexendo na... Na... Na Kaizen aqui, ó Bom, né? Legal, entrou a roada aí Abrindo os trabalhos de caminhonete Aqui na Kaizen Olha lá Olha os equipamentos Olha o balanceador aqui Vai de Fórmula 1 Alinhamento Errado na orelha ali, ó Sensacionível Ô, Gido Essa máquina ali Ela vai só... Ela dá um... Um relatório Alguma coisa Ou já saiu? Como é que é? O que que deu? Aprovou? Ou como é que ficou hoje o negócio? Concedores estantes dianteiro Do lado esquerdo Do lado direito Aprovado, tá? Do lado esquerdo Tá com 71.4% de ação O lado direito Tá com 80.1% de ação Tá? E... Tá vermelho Só por diferenciar o lado É isso? É só pra diferenciar o lado mesmo Ah, tá, não é? Azul esquerdo Vermelho direito Ah, tá, não é porque Tá com problema não Tá, entendi Ó, num caso aqui De reprovado Ia mudar essa porra aqui Aqui tá verde Tá vendo? Ah, tá No caso de reprovação Mudaria os resultados aqui Aqui é questão de diferenciação dos lados Beleza, Gideoni? Aqui é igual que você vê aqui, ó Tanto o rendimento Quanto a diferença Ela muda de cor Se tiver ruim Passou de uma porcentagem aqui, ó Tá ruim Vai ficar amarelo E vermelho no final Ele vai falar Entendi É, botei quatro caiabão aqui Tem 10 mil quilômetros atrás Tá, tá legal Zé, pra você ver a traseira Bem equalizada também A diferença de lado aqui Entre a direita e a esquerda Aqui na traseira Tá mais equilibrada ainda Tá dando 6.4% Hum, olha a diferença Tá dando 10.9% E a diferença ali pode ser o que o máximo? A tolerância ali É, acima de 15% ali Já vai Vai dar um alerta Já vai dar um alerta E aqui embaixo A gente tem o O teste dos freios Então o freio dianteiro Tá com um bom rendimento O T5.8 Uhum O freio traseiro Também tá com um bom rendimento E por último aqui O freio de estacionamento Então todo o resultado aqui, ó Tá verdinho Certinho E tudo isso que eu vi Que tá no pacote de serviço Que a gente Ah, não vai pagar Não, tá tudo Entrou A revisão plus Sem entrar pra poder Fazer a revisão plus Já vai estar incluso Isso daí No pacote de serviço Exatamente Você tá vendo? Isso aqui tem que desmistificar Gente Vocês querem comparar Picanha de vaguio Com paleta de cachorro Não dá, né? Pois é Não dá É verdade Fazer o alinhamento aqui Fazer a calibragem da máquina Olha que interessante As cabeças aqui, ó Elas mandam sinal Nessa central aqui, ó Olha lá Olha lá Manda aqui Nesse sensorzão Tem um aqui Tem outro do outro lado E manda as medidas Manda a geometria Pra central aqui, ó Olha lá É, alinhamento Você sabe que eu comecei a vida Com um alinhador, né? Não, comecei como lavado do carro Ah, vocês sabem a história já Netão, conta de novo, Netão Outro dia eu conto Outro dia eu conto É, tá bom Pessoal, tô vendo o Gita fazendo Nesse Corolla aqui, ó Olha ele tirando os lastros aqui, ó Às vezes vocês falam assim Ah, isso aí só pra gravar o vídeo Não, tô vendo aqui, ó Colocou o lastro aqui Na minha não precisa, né, Gita? Até que tá carregado O porta-malo até as orelhas Mas o gulaço é utilizado Mas os mais leves, né? Ah Então tem que ter um peso suficiente ali E o bagageiro ali tá Tá barrotado Então, senhora, vocês estão vendo? Aqui, ó Tá puxando o saco, tá ganhando quanto? Não tô ganhando nada Me dá nem desconto ainda Eu quero ver quanto é isso Depois eu desconto aqui com medida Mas o que eu tô vendo aqui É que o que falo tá aqui, ó Acontecendo A verdade tem que ser dita, senhora e senhores Sempre Honra a quem honra, entenderam? Eu tô aqui, ó Como eu falei aqui Eu tô vendo Cada hora que eu olho Cada olhada é um flash, né? Eu tô olhando a trovada lá Tem um negócio meio nela Do lado de cá Foi justamente do lado Que eu peguei um buraco mesmo Bom, vamos ver o que vai dar ali Olha lá Mas, enfim Aproveitando Fazer esse pit stop aqui, né? Vamos ver se esse momento Muito bom Muito buenacho mesmo Buenacho Vou movimentar o celular mais devagar Como vocês pedem Dá aquela olhada embaixo da trovada agora aqui Aproveitar Que estamos no pit stop Ai, fora que casa Vamos dar aquela olhada Tranquilo, senhores Tranquilão Graças a Deus, né? Tranquilidade máxima Tranquilidade máxima Os motoros caiavam E passaram no teste É isso aí Tudo naquela olhadona Muito bom Muito bom Alinhamento pronto Olha só Como previsto Aquele lado lá Tinha uns Uns parâmetros irregulares Mas foi corrigido agora Vamos balancear E calibrar agora Seus senhores Eita, nós, hein? Tô Ó Tô impressionado Com a qualidade aqui A gente já tinha Essa noção Pelos vídeos Que a DG tinha colocado Mas realmente Aqui A gente sai Com as inspirações Daqui, né? Sai com a Eu me inspiro aqui Coloco no canal Os mecânicos Que nos acompanham Também Vai Se inspirando E a corrente do bem Esse móvel aqui Já tô até pensando Em arrumar um lugar Lá na oficina Pra fazer Uma cozinha Pré-moldada Nessa aqui Legal pra caramba, né? É isso aí Agora nós vamos fazer A calibragem Com nitrogênio Certo? Olha lá A trovada tá ali No elevador Vai alinhar Balance Vai alinhar Não Alinhou Alinhou Vai calibrar Com nitrogênio Balancear E volta lá agora Vamos ver quanto tempo Vamos ver essa Eu calibrei lá Na saída, né? Vocês lembram? Lá no primeiro vídeo Agora vamos fazer Mais uma calibragem Aqui, senhoras e senhores Aí, galera Agarrado na orelha? Agarrado na orelha Agarrado na orelha Aqui, tá Vem aqui visitar a gente Que pô Com o potão Que tem ali O homem dos dívidos Você pode ser caminhonete Camila dígio 4x4 Aquilo que eu falei Lá em 2019 Oficina especializada Em Toiope Ah, não É Toiope, né? Não, 80% Mas o negócio Você fez aqui Começamos com o Toiope Quando você é bom A galera Quer levar o carro Para você, né? Acabamos de Começar uma IBMW Qual que é a campeã De perroca? Não pode falar Não, você não pode? Eu falo A paróquia, senhoras e senhores A paróquia e ranking A anterior? A V6 Rapaz, a V6 tem Tem problema Da bomba de alta Ah, tem problema também Da bomba de alta Agora, a parte que linda É a É a bomba relógio E a Ranja Ficava a primeira geração Primeira geração, né? A 12, 13 Até a 17 Mas a... Eu tive uma 17 Já é melhorada Já é melhorada A Pandora, né? É Era a Pandora Essa aqui é a Trovoada Essa é a Trovoada? Aí tem pessoal a Trovoada Ó O vídeo você vai ver essa aqui, Ana? São 15 O vídeo sua, por quê? Sem vídeo Ah, tá Eu tava namorando Não, eu não busquei nenhum Não, eu não busquei nenhum Essa aqui eu fui Não Não O problema não Você arrematou, não? Não, eu fui buscar ela mesmo Porque diesel dessa cor Do 15 É raridade Pra quem quer comprar Uma caminhonete Ou uma SW4 Essa geração é boa? A melhor que tem Na minha opinião O pessoal pergunta pra mim Qual a rejeição de caminhonete? Essa Audi Essa aqui tipo 9, 10, 14, 15 Pode comprar É? É a que o cara vai comprar Vai viajar Não quebra muito o motor Não dá de nada Rapaz, e tem motor Pra um milhão de quilômetros É, e bico Isso lhe dá problema? Por isso que eu falei A 9, 10 E a 14, 15 A 7 A 5, 7 E a 12, 13 Aí É problema de bico Muito problema Tipo assim Tentaram evoluir o bico O bico deu ruim E voltou pra trás É, então Mudou a geração Essas emissões As leis de emissões Em 2012 Entrou a obrigatoriedade De usar a Audi S10 Entendi A Toyota mudou Configuração Do gerenciamento eletrônico Até colocou Uns históricos a mais Esse motor aqui Tem 171 cavalos Em conta de geração Até 2011 Tem 63 E esse bico de primeira geração E esse bico de primeira geração Ele queima só O que se olhar pra ele Dá um susto nele Ele queima E carinho 3,800 cada um Agora e diesel Diesel Pessoal fala Diesel Vai colocar agora Mais biodiesel Mais biodiesel Mais biodiesel Mas tem gente Que ainda defende Que fala não Que não traz problema E tudo mais Mas pelo que eu andei Ficando conversando Com algumas pessoas Não é só o carro Que sofre não Tem outras coisas Que sofre não Sofre tudo O carro O biodiesel É problema dele Vai ter que usar aditivo Tem que usar aditivo Com a vaca Recomendado Tem que cumpre O que promete E fazer a troca De filtro de combustível No máximo 3 mil quilômetros E tirou o filtro Tá sujo Tem que estar tanto pra lavar É agora Tinha um agendamento De dois Tem que tirar o tanto Pra lavar É um serviço Tem que ser feito mesmo Tem que ser feito Vai ter que ser feito Obrigatoriamente Acabei de falar Com a DG aqui Estava em Santa Catarina Não inscrito no canal Que é dono de um poço Comentou que a bomba do poço Por 3 meses Teve que limpar 2 vezes Porque ele cupiu Com o biodiesel E esse ano É a borra É uma borra É uma borra É do bactéria Isso Como eu falo Aquele que precisa da maionese Você bate a maionese Do notificador Pra emulsionar Como é vegetal Que precisa de biodiesel Emulsiona dentro do tanque Virou a cola Na bomba Virou a cola Na bomba Aí você coloca aqui Os aditivos Eles vão Despertando essa goma Pra ver que ela se formasse E aí quando eu preconizava A propria Aquela manutenção preditiva E a manutenção É O Messias tá aqui? É Sempre tem um Sempre tem um E aí a preditiva e a Corretiva e a preventiva As 3 A preditiva Corretiva e preventiva Eu falava Antes de ir para o tanque 80 mil Agora é 50 Mas tem que preparar Tirei lá o tanque Pra o Vai ter um Residinho em marco Vai ter Sempre tem Tem como fazer a inspeção Com o Boroscoff não? Já tem Os gargalos Aquela trava Antes de tudo Né? Pra não Minha Então você diz Tem que tirar fora Você tirou fora? Pô Calava Aquela coisa O termômetro Será o filtro Então agora O diesel Eles vão colocar mais biodiesel Esse biodiesel Nessa batedeira Ele forma mais Essa pasta Essa pasta Que não só Danifica Os componentes do carro Mas também Danifica até Do posto Olha lá A bomba Do posto Tá sofrendo com esse canal Tá sofrendo com isso Lá em Porto Belo Santa Catarina Dia 30 Lá abastecer caminhonete O dono porto Escreve o canal E comentou isso aí E esse ano Novidade No passado era o B12 Esse ano Passou o B14 No que vem B15 B15 Esse 15 É o B15 A gente não é a B Se não é a B Não é a B Está na moda Está na moda Se não é o nosso posto Fica milionário Olha pessoal O que vai aumentar demais O porto Vai aumentar demais Jipe você não mexe na moda? Não O G15 O G15 O G15 é velho O porto É o Toyota É o Toyota mesmo Toyota e Toyota S10 E é isso que ele toma Quando você fala do Toyota Eu sou muito fã do modelo de construção Quando você fala do que a gente tem Para poder falar dos carros É Ciclota A gente fala de diesel A gente se compara com os outros motores Ela entrega um motor melhor mesmo? O pessoal me chama até de Toyota Ah sim Ah Entendeu? Pessoal me chama de Toyota Inclusive Eu tenho experiência de 5 anos Com autorizar a Toyota Antes de montar a oficina Então não tem aquela Memória afetiva Vamos dizer assim Mas o que a gente É 21 anos Que a oficina está lá Ligando Que tem violência 21 anos se nota E lá usa assim Para evitar E Hilux Aquela que comporta mesmo A que vai de volta Chega amarrada de aranha Chega faltando pegar Chega faltando É isso aqui É no É Eu diria Que até O diesel Na linha femininete É superior à qualidade Que quem não Descarga o diesel Essa é uma ideia É superior Você sabe que A plataforma É a mesma Anos Estamos usando ali Eu sempre digo isso Sempre para ter um Hilux Se olhar bem de longe Você já sabe que O pessoal pega a frente Ela muda Foi para a mais nova Foi para a mais nova Já estamos modelando A 23 Nessa aqui Então A 16 diante É uma nova categoria Onde assim Motor, chassi, sessão Motor, câmbio Já tem a perfeição Arca Os biques não são os mesmos E a 21 diante É o motor com 3,4 cv Quanto custa uma dessas Para comprar hoje? 170 mil mais ou menos 170 mil E o pessoal fica apavorado O cara que está acostumado Com um carro convencional Ele é acostumado Com o Com o Uma quilometragem Ele é assusto O diesel O que é uma quilometragem Considerada normal? O cara só tem assim Vamos imaginar um carro Que você ia comprar Por 100 pau Uma caminhonete pode estar Com quanto? 300 mil quilômetros É o normal Se tiver dono Trazer visões em dia Troca óleo Bonitinho e tal Tem caminhonete do nosso Lá Filmaram uma 2020 Agora A gente acompanhava ela Com revisões periódicas De 10, 10 mil Fechou com 400 Mais de 400 mil quilômetros 480 mil Última revisão E aí vendeu ela 2017 É a ideia E não é que vendeu O promotor vendendo O cara comprou Quem comprou está satisfeito Continua E aquela qualidade interna da Toyota Que ninguém tem Barulho, ruído interno Você anda com outras marcas Agora Toyota Sensacional Obrigado pela aula Porque é uma área Antes eu estava até Um pouco mais animado A aprender Mas eu vi que o governo Praticamente deu um tiro Nas pessoas Os novos donos De carro diesel E sacaneou Imagina o caminhão Não está Esses flotistas aí O mil caminhão O que ele Vem no sono Se tem um caminhão Não O flotista Você pega muito Também O custo Ele aumenta O custo Ele aumenta O custo Esse cara Não tem explicação Cara Entendeu Não tem explicação É um ecoterrorismo Cara Olha Eu quero aumentar A vida útil Do meu Motorista Eu quero Boa Eu quero Meu motorista Ele rode Mais Eu quero cuidar Mais Eu quero prolongar A vida dele Não quero ficar Desmontando bomba Depois É uma receita Você como um Ali profissional É uma receita Essa receita Ela diminui A chance De você ter problemas Sério Muito Eu vou falar Para o senhor O seguinte Tendo com a mão Tem um pacote Aqui que chama de Botofolagra O que é O peso do tanque Descarbonização Desmissão Desmissão EGR Você faz como Essa descarbonização Desmonta Não, arranca fora Arranca fora É mecânico Não é aquele negócio Ah, é o Óxido de não sei o que A energia tem Carmonete A dessa altura O diâmetro Do GR É 2 polegadas e meia Tá passando arco Quarto Então, eu digo assim Eu falo assim Para não chegar nesse ponto Nesse ponto Você tem um protocolo Que de repente Vai hidratando Para não chegar Não chegar nesse ponto Aí o motor Você nunca terá problema É motor que dura Um milhão Um milhão E vai parada De quilômetros E não é um serviço Caro Não é serviço Caro Sai muito mais barato Para ele fazer Essa Olha só Que manutenção A casa 100 mil quilômetros Tem gente Que considera carro A gasolina Alta quilômetral 100 mil quilômetros O caminete A diesel Sem todos os anéis Agora Fluido de câmbio Fluido de câmbio É uma coisa Que você recomenda Recomendo Não, insisto O câmbio automático O câmbio manual Então, um certo Na lente É um Seu Boris Barnes Fala que não precisa Ele fala que não precisa Duvido Escuta ele falando E a nossa resposta Foi a mesma Não se troca O óleo Do câmbio manual Do seu carro Aliás De carro nenhum Viu E aí No carro de passeio Carro leve Até a gente não vê Contaminação No sofrimento Ali não Mas num pesado Pode ser que Esses fluidos De extrema pressão Precisa Exatamente Aquelas é um caso Exato Mas Toda vez que você Mexeu no câmbio De carro manual Ou viu mexendo O óleo estava ruim Você nunca viu Quando um óleo bom Dá problema Eu nunca me senti Em caminhonete Inferencial Com óleo bom Dentro do câmbio Toda vez que a gente Está rocando Tira só aquela lama Não é do que eu quero Que contigo Não é Então o público Eu falo Gente Beleza Um câmbio Câmbio E outra coisa Câmbio Não existe Com negociação Só peça original Engrenagem Anel escronizado Não dá certo Vai dar mesmo Aí você O câmbio manual É mais caro Que um Auto Pode falar Aí você vê Isso Diferencial mesmo Diferencial De S10 Pox Que é uma veliconha Para S10 O que entra água? Dois lugares Os reteitores laterais Então se o cara Faz uma revisão preventiva Ele olha E não deixa isso acontecer Viu que está começando A dar um suorzinho Lá e tal Ele vai lá Na verdade Ele pode trocar Com 10 mil Algo dianteiro De S10 Entra água E mais Entra água E mesmo estando tudo novinho Ele entra Por causa da construção Mesmo Da construção E o respiro O respiro dele Da Toyota A gente sou toroquia E o Toyota É metálico Entendi O Da S10 É de plástico Ele quebra E não tem Praçadeira Está encaixada Ele escapa Solta o sujeiro Vai entrando Vai entrando Embaixo da bateria Qual que é a solução Que eu desenvolvi Eu meto a mangueira E boto um Trator E nem colocou Lá atrás Em cima do meu Upgrade Upgrade Faço isso No cabinete Que eu venho Na traseira Revido o canal Estudando Então são pequenos Detalhes Que a gente vai pegando Outra coisa Que não E nem falasse A Triton nova A 17 em diante Olha a direção dela Virou uma lama Dentro Ela é a direção hidráulica Direção hidráulica ainda E não trocar Já não trocar O primeiro vídeo do ano Que vem de serviço Vai ser de uma Triton A 17 em diante Na revisão Mas não ninguém colocou Alguma coisa Não Viver o cabinete Se é o cabinete Que eu comprei Ela de zero Ah entendi Quando o cliente comprou Ele não pôs onde a gente vinha Não E ela saiu da concessionária Agora E fez a revisão Fora com a gente Entendeu Dava lá o mesmo Fluido há anos Não Em 2022 Em 2023 Você troca muito Fluido de freio lá O fluido de freio É aquele Ronda branca É aquele Lodro Que é uma cópia E o caminhonete Vira uma pastona Presa Eu vi um milhão Como é que vai ser Nada aqui Eu vi Eu vi Mas nessa altura Sai tudo Eu vou levar essa magra Vai tudo E aí Você tira ele de lava Lava Mas aí Pensa como é que Fluido de freio Bola de ADF Aí uma silênia passou Faz na freio Não sei o que Não faz E as vezes Dá problema Num silênia do mestre Porque ele encontra Ó Seguinte Vou estudar um De carro de passeio Para você poder aplicar Não deixa o curso O silênia do mestre todo Mete o topo de baixo Isso Igual o sangar Embreagem Não mexe É só você Só o pontinho Só o curso O ramo do trabalho Não vai sujar tanto E usa a máquina de pressão Não vai não bombar não Ou sucção Ou pressão em cima Deixa ele lavar E gasta fluido de freio Se o cara deixou apodrecer Fala com ele Eu vou gastar É quatro latas aqui É dois litros de fluido de freio Mas lava o que vai ter Aí não vai ter Porque o fluido vai entrar Vai passar por todos os conduítes Vai entrar no módulo Vai lavar módulo Vai passar em clarinho Ok Eu comprei uma Uma sangrinha dele É maravilha O problema aqui Parece que é para carro Bárbara Ela não segura na boca Você já viu o da Marrovia? O da Marrovia Uma grandona Uma metálica Uma plana Tá, que eu acho É, a plana tem um equipamento Mas a Marrovia Tem uma Deixa eu mostrar aqui A ponta Ela tem uma Uma do chônio Assim grandona Você enche ela Com seis litros de fluido De freio E mete ar comprimido Já apanha ela com pressão Só apanha a tampa Lá apanha ela Abriu Pôs pressão E é só abrir a sangrinha E deixar sair sujeira Depois de ter lavado O reservatório E ela encaixa Nas bolsas do Encaixa Tem as bolsas do Permanente Geralmente é só Aqui já que você está Visitando aqui Já que você está visitando A gente Eu vou te mostrar Algumas coisas Que dá para você poder Aplicar no seu dia a dia Vamos É isso que eu me engano É te olho Cara, eu vejo aqui Eu estou Preparado Pode demorar a vontade Aí Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar Para os equipamentos O que ele achar interessante Ele mostra para vocês Aqui a pouco Só de bola É isso aí Sensacional Eu vou resumir Com duas palavras Parabéns Parabéns E aí, você está bem? Tem o mesmo sistema Inclusive Bom demais Bom dia Você gosta de caminhonete também? Gosta de carro e tudo mais? Que maravilha Alexandre Como é que é o seu nome? Miguel Miguel É nome de ano, você sabia? Isso aí Arcançando É É o general do céu Quando eu aprendeu O Daniel estava morando 21 dias E o homem não tem a resposta O professor Daniel Ele falou Aqui, o senhor Será que está faltando alguma coisa? Aí Daqui a pouco Quem traz a resposta É o Miguel Mas o Miguel Você vê que ele tem a resposta E ele falou Rapaz O diabo me deixou o nome passar Aí Deus falou Miguel Vai lá Vai lá E faz o nome passar Libera Libera E o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Ele vai entrar para aqui Você vê um chefe de estudo completo Tem câmeras de autodefinição Lá nas extremidades Aqui dentro Por quê? Eu consigo pegar riscos O que é que é que é o carro Aquele Miguel Não estava isso aqui É, às vezes, cara Tem o Miguel E às vezes tem o cara Que não sabia Isso, é verdade Tem Tem um cliente que veio aqui E ele estava com um corte No pneu dele E antes que a gente Fala faltando a manutenção Eu falei para ele Ele falou Cara, eu não entendi Aqui Você lava os carros Antes que não vem muito sujo Quando vem muito sujo Eu já peço para o cara Inclusive lavar Ou eu vou mandar Para um lugar para lavar Não dá para trabalhar Com carros sujos Primeiro que é atrapalho Você também não consegue fazer O cheque de garotão Não consegue A suagem Rapaz, eu ainda Dá uma olhada nos vídeos Que a gente faz lá Impressionante a realidade Lá as caminete É barro Não tem como parar para lavar Porque a fazenda Ela falou Faz o serviço aí E o motorista nem sai de dentro Tem que fazer o serviço E soltar cada vez Fazer isso e soltar Público diferente Aqui é o seguinte Numa oficina De carro Convencional Você pode fazer tudo Do bom e do melhor Você pode colocar as melhores peças Você pode lavar onde vai a correia Você pode usar torquímico Mas o público Invencional Ele é sensorial Ele só vai dar valor Para aquilo Se despece Cheiro, visual Toque É isso A perfeição de valor Vem Então Você pode usar as melhores peças Às vezes Você leva o seu carro Para alguns lugares Que vão usar as piores peças Não vão fazer o serviço Não vão trocar as coisas Vão lavar o seu carro Deixar ele perfumado Bonitinho E o cara vai pagar caro E vai falar bem Infelizmente O ser humano Ele Nós somos assim Não é só eles Forma e conteúdo A primeira coisa Que a gente vai fazer Sempre é julgar as coisas Pelo primeiro Contato visual E depois Você vai usar os seus outros sentidos Para poder ter um parâmetro Mas nós somos superficiais Primeiro É normal Não É natureza humana É natureza humana É assim Então É a dica para vocês Que é o Sina Tentar ter um espaço Para entregar o carro lavado Porque psicologicamente O seu cliente Vai valorizar mais o seu serviço Por causa de uma ducha Eu não entrego No outro caso Mas uma ducha Ele vai valorizar O seu serviço Incrível E aí o carro chegou A fez o check list A pressão de luz Descambibeu Descambibeu Tal, tal Aí ele vem Para cá Ele vai entrar Se ele for fazer uma revisão Básica Não passa pela máquina Se ele for fazer uma revisão Intermediária Para cima Aí ele passa Por aquela máquina Que está ali no chão É possível Testar os amortecedores Suspensão do carro Essa máquina Simplesmente Tem esse marado Que ele tem Amortecedores Intrisionais A instalação dela Simplesmente Mostrou Que eu consigo Encovar O que eu tenho Vendo por 150 Mil quilômetros Dependendo de como ele nos dá A suspensão dele Está funcionando Como uma original E como que eu sei disso? Essa plataforma É uma plataforma De suspensão veicular Ela vai vibrar A suspensão Vai oscilar Em uma frequência É uma regra Uma norma Tem uma NBR Para isso E tem normas internacionais Também Que especificam Como é feito isso E através da resposta Do amortecedor Comparando Com o peso Do carro Que essas duas plataformas Que viram São balanças Então eu tenho ali O peso Ele vibra E sabe Quanto do peso Eu estou conseguindo Jogar para o chão Eu estava lá no automédia Esse ano passado Ela que faz 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 Anual A produção Aqui Eu vou mostrar para a gente A gente também faz Ela que faz Ela que faz Ela que faz Um beijo Está gravando? É, está gravando Obrigada É Viviane É Viviane, Viviane Beijo, obrigada Viu? Hum hum Olha o que tem que fazer Tá calcinha Ei, pode comer? Tá na hora Tá na hora Vamos apagar 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 Olha o que mostra Aí está fácil Né? Aqui Depois ele vai para o box Ele tem todo Ele tem todo Ele tem o celular Ele tem o carregado Ele tem tomado ali Quer ver Ele tem o celular Você não tinha água Ele tem o leite Ele tem o leite Ele tem o leite Então, ali foi Vamos apagar Ele tem o carregamento Ele tem o leite Ele tem o leite Ele tem o leite Então, ali foi Vamos apagar Para começar então A gente tem esse marcador industrial Quem estava mexendo no seu carro usou Por que? Isso aqui está ligado ao mecânico A cor que ele utiliza E a cor que marca Que ele mexeu naquele carro Então, apertou Apertou e tudo mais Ele marca Cada um tem sua cor É E aí Você tem as ferramentas aqui Muito buenacho Você tem as ferramentas aqui Cada um tem as suas Olha O que são essas barras aqui? Essas barras limitam o torque Se eu vier com uma parafusadeira Potente O que for Ela não vai deixar eu jogar o torque No parafuso de roda Porque isso que limita Olha a barra de torção Então, eu uso a barra Mais o soquete Para não estragar a roda E tem o torquímico de baixo E de alto torque Bonitinho A ferramenta é tudo bonitinha Tem até personalizada aqui Você fez até com o logo É, é a ferramenta Olha aí Tem aqui Sensacional, hein? Tem aqui Hum, legal Legal, né? E aí Você tem aqui a As ferramentas Fica mais fácil de localizar Identificar elas Rapidamente Aqui Essa ferramenta Deixa eu tratar no lugar certo Não é Essa daqui veio depois A gente tem que colocar Essa aqui é do primeiro porte Essa ferramenta aqui Eu mandei Colocar o soquete E a ferramenta Deixar exclusiva Para não ter que montar Porque ela é para A braçadeira Uma braçadeira específica Dos Honda E não quer ficar perdendo tempo Então já tem a ferramenta montada Está aqui Catraca Soquetes As extensões Até o Cálibre está com o escorpião Tem Aí vem aqui Projetor auricular Chave L Que eu detesto Não passei a tomar raiva Dessa chave L Porque tem L Então eu não gosto Da chave L Chave de biela Pronto Chave de biela Alicate Aqui Uma coisa que eu já tinha montado E depois eu descobri Melhorei o processo Esse alicate Que foi um investimento bom Que a gente fez Está sem o escorpião Porque eu comprei depois Para trocar o filtro de combustível É uma maravilha Essa muda Revoluciona a maneira de trocar o filtro de combustível dos carros Andar rapidinho Aqui Lanterna Cada um tem a sua lanterna Cada um tem a sua lanterna Bonitinho Com foco e tudo mais Pererê, parará E tal É só lanterna Tem a sua bandeja magnética Tem as coisinhas pessoais também Aqui eu tenho parafusadeira pneumática Eu tenho parafusadeira elétrica A caixinha da lanterna Pererê, parará Isso para cada um Cada um Cada um deles Multímido Cada um tem o seu E a máquina de higienização por ozônio Cada um tem a sua Você vai falar por quê? Porque Eu não quero Ah, cadê a máquina de ozônio? Ah, não Não, não Esse aqui está faltando só ozônio Não Todo mundo Existe um tempo de uma revisão Ele é programado Tem que ser que ele tem Ele tem que ficar tudo na sua mão Para o que acontece ele tem que ficar E aí Todos os carros fazem ozônio E o ozônio Eu faço geralmente O carro está no alto Para ficar fazendo aí Trata de óleo Marcílio Eu vou estar lá fazendo Nossa Aí quando você não pega Antes não O carro estava pronto Aí nós temos que Ela pode chegar e falar Ah, tu tem ozônio Olha na zona Agora você coloca um padrão Um processo Definido Que todo mundo segue aqui No manual Que ela pode E aí Nós temos que fazer Trabalhar com Carro leves Ela faz É uma coisa muito difícil Você fazer em uma Em carros Importados E aí Forma uma Priscil de óleo Para demorar 2 minutos É Dependendo do carro É Dependendo do carro É Mas assim Outras manutenções Uma mangueira de Borracha Uma coisa Cochinha 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 O seu carrinho de apoio Um carrinho de apoio Um carrinho de apoio Cada mecânico vai pilotar 2 elevadores Serão 10 mecânicas pilotando 2 elevadores 20 elevadores Por que? A 5 Mecânicas Junto com um auxiliar Você consegue ter o que? Com o carro Aquilo ali Quando o carro está fazendo uma coisa Você pode fazer isso Então você tem um carrinho E tem um carrinho de suporte Mais uma bancada Que acabou de chegar E está montando Isso é coisa nova Chegou hoje Aqui é a nave Aqui é o departamento Aqui é para a gente poder mexer Com diagnóstico avançado É um carro que você vai fazer Vai fazer uma coisa de gestão elétrica Com o sistema híbrido Aí tem um box mais Separado aqui Para onde você tem ferramentas também Vai ter um carro Carro elétrico Carro elétrico tem aquele negócio De isolamento É Tem aquelas firulinhas Desigilização É Mas como eu não trabalho Com um carro puramente elétrico Os carros Só se você está usando Bateria Aí você igual Você pode ter uma atenção normal Você vai ficar isolando Você vai isolar se for mexer No sistema elétrico Aí você põe só uma cordinha Então é um pouco de lenda Se você falasse Ah mexer igual a coisa do carlet Você vai tomar choque Toma Toma Se vacilar Se você não entender Que aqueles cabos ali E achar que pode mexer Não Trocar uma pastilha Não vai acontecer isso Não vai acontecer Tem muita Blender ou banner envolvida Pastilha Vai trocar pneus Vai trocar Vai fazer uma manutenção No carro Normal Olha o sistema híbrido É normal Agora você vai fazer uma manutenção Na parte alheia Passa cabos Bateria Bateria Até mesmo a bateria Mas de baixo Tem que ficar Tomar cuidado Tem que mata mesmo Tem que mata mesmo Tem que correr Olha Olha Sabe quanto que eu usei? Um que eu usei Olha o que eu usei Nunca tem problema Não tem problema Não tem problema Não Foda em Olha Qual o gelo seco? Aqui ó Lavar o motor Lavar o motor É o jateamento de gelo seco Isso aí Nossa Rapaz Rapaz Do trem Queima mesmo Queima Queima Você nem sente É Vai deixar ele furtido Ele De repente ele tá dado Né? Essas são as As máquinas Que fazem Jateador Você não chegou a ver o vídeo nosso não? Não Eu vi o vídeo Eu vi com os olhos mesmo Tem que pegar a luta Tá sujão Puticar esses olhos A minha tá com defeito A gente vai botar ela para funcionais A gente troca ela para uma preta É o É Ela é chata de usar Porque ela toma tempo Pra instalar ela, né? Mas vale a pena o que? Você chegar pro cara e falar assim Ai ele É mil reais Eu poderia passar nela É Tipo assim Eu vou cobrar Eu vou fazer o pau do meu tempo Exatamente Exatamente Poxa Essa marca MBI Ela é importada? Essa marca Ela é É o pessoal da Kartec Eles aqui Tem essa marca É a linha top Da Kartec E eles importam esse equipamento De alinhamento É um equipamento bom Ricardo Se nós tá fazendo alinhamento ali Não tem nada na frente não Os targets conversam com a câmera no meio Não tem nada na frente Não tem nada na frente Não tem nada É esse top Vai demonstra diferenciar aqui Aqui não tá brincadeira não hein? Só que iniciei agora Também agora Ontem foi o primeiro vídeo de propaganda Que eu posso falar que eu fiz Agora eu vou começar a procurar Então é agora É hora de colocar carro pra dentro E fazer o serviço que ele fez Vai ter uma inauguração? Um evento? Não Também não dá pra fazer isso Agora no momento não é pra isso Não vai trabalhar Vamos faturar agora né? Não vai ter não Não vai ter não Não vai ter o embalo não Não vai ter o embalo não Deixa eu comer Show de bola seus senhores Então é isso A DG tá aqui Obrigado pela visita DG Show de bola E a comidinha passou no teste? Rapaz Sensacional hein? Detalhe tá Mostramos aqui agora Tem um refeitório ali em cima Ó Padrão Não quero falar protocolo Agra não Padrão high torque Padrão high torque Kaiser Sensacional cara Muito bom Maravilha aí Qualquer coisa a gente tá à disposição Pra galera que não conhece o canal aí Vai lá Conhecer o canal Dos Leves Dos Leves também né? Você tá colocando o seu canal esse aqui né? É esse aqui vai pro BDA 4x4 Nosso canal Vai lá conhece lá o canal nosso Vai lá que eu vou botar um arroba lá High torque Que vocês conhecerem A DG manda um abraço pro Diodão Que é o seu fã lá da oficina Diodão trabalha com você lá? Trabalha comigo lá Ele é um bom mecânico? Não é pescista É o samentista Ah ele falou o samentista? Ele é bom samentista? Precisa dar um Um bom samentista? Tá nota 9,5 Tá quase 10 Beleza Vejo o que precisa Pra você poder ficar Pegar nota 10 Esse aí Essa categoria de samentista É uma categoria bacana É importantíssima pra oficina E quanto mais Você se dedicar A conhecer o que você faz Você aumenta o seu conteúdo intelectual E você vai chegar a meter um aumento pro cara Eu vou contar essa parte Enquanto só um abraço Só um abraço Valeu gente Obrigado Show de bola Tudo de bola Tudo de bola Aí vem o desespero Machucando o coração Gostaram senhoras e senhores do Da experiência aí Na High Torque Kaizen Ou Kaizen Sensacional Olha a ficha aqui ó Olha a ficha técnica do serviço aqui ó Uma pasta Com todos os dados Da entrada Da saída E tudo Tudo que aconteceu O ADG A planilha mostrou Trocamos notas dessas A gente vai comparar no vídeo aí Falando Falando sobre manutenção Ferramental Enfim Enfim tudo Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá aqui A pasta Identificação do carro A data As fotos que entram Olha aí Ah Vocês viram o valor ali? Tá certo Serviço que eu fiz hoje aqui ó Seiscentas pratas Alinhamento 3D Balanceamento E Estou rindo os pneus Beleza? Olha lá Como entrou O alinhamento Como chegou Como ficou Olha lá Lembra que a roda de litro Estava meio Desnabrada Já arrumou Olha Até o desenho do pneu aqui Dá pra ver a diferença aqui E aqui ó Deixa eu ver a diferença Vou te dar na sua mão depois Então isso é as senhores Lincoln Que nos atendeu Pelo telefone Obrigado hein Lincoln Foi um prazer Nota 10 Aqui é Sempre precisar Estamos à disposição Show de bola Estou lá no Mato Grosso Obrigado Vamos passar por aqui Bem aí Bem aí Olha só no Mato Grosso E alinhei aqui O pessoal que é daqui Tem que vir Exatamente Show de bola né E o Miki está aí Miki Sem fatiqueza Sem fatiqueza Você está com a carreira Estou lendo Senhoras e senhores Vídeo top né Expedição Trovão Cinzento Que vidão sensacional Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo E a próxima visita técnica Se Deus quiser E aquele abraço Vamos Vamos Tchau Tchau